Estava aqui a pensar, não estava a pensar, cara. Eu não sei se é só comigo, mas eu meto sempre na minha cabeça que ah, vou deixar as unhas todas crescerem e depois pinto todas bonitinhas. E depois quando elas finalmente estão todas bonitinhas, eu dou uma preguiça de pintar e quando eu penso assim, ah, à meia vou pintar as unhas, acontece sempre qualquer porcaria que ou eu parto uma ou eu estou a picar cebola e vai metade da unha e nunca pinto as unhas. É a história da minha vida. Olá a todos, sejam mais uma vez muito bem-vindos aqui ao canal e muito bem-vindos para um vídeo que eu ainda não tenho a certeza se vai dar certo, porque é esta hora que eu estou a gravar esta introdução ainda não experimentei fazer, mas se deu certo, com certeza a esta altura vocês já perceberam que vamos tentar transformar uma t-shirt num crop top todo fancy, bonito e coisas fabulosas. Mas, antes de passarmos para o vídeo, eu queria só dizer, se ainda não subscreveram o canal, por favor, façam-no, subscrevam o canal, cliquem like aqui no YouTube, porque isso ajuda-me demais. O YouTube às vezes é um tantinho mau e quer guardar os vídeos todos para ele. E se vocês fizerem like, ele vai ajudar a distribuir o meu vídeo para mais pessoas, por isso, se puderem, não se esqueçam de fazer like aqui no YouTube e também se quiserem passar lá no Instagram para dar uma forcinha a esta vossa querida, eu fico-vos muito, muito agradecida. E então agora, sem mais mimimis, vamos agora fazer um bocadinho de time traveling e vamos buscar ali uma camisola no saco que estava para ir, para doar. Eu acho que eu até me vou pôr aqui de joelhos, porque na cadeia não vai dar tanto certo, mas então temos a nossa camisola básica, junto... Ai meu Deus, estou-me a louca! E o que é que nós vamos fazer? Nós vamos criar tipo um Y aqui ao meio. Vamos descobrir o meio e depois vamos tirar aqui também esta gola, ok? Vamos mesmo tipo fazer um Y aqui ao meio, só para tentar ficar certinho. E agora, eu vou buscar uma decena só para traçar um traço. Uau! Eu até vou dobrar aqui ao meio. Vou fazer a batota, ela está bem amarela aqui nas costas. Para descobrir assim, vou só marcar o meinho. Estão a ver? Já, ficou já assim. E agora, eu vou tentar traçar, mesmo aqui com esta lapiseira. Ou se calhar vou tirar um lápis. Vou usar aqui um nivo. Não está, dá para ver, mas eu estou a deixar aqui entre o livro. Vou rodar isto assim, um tanto. Entre o livro e aqui, tipo um dedo. E aí E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E agora eu vou também tirar aqui, eu vou chegar aqui para vocês poderem ver. Vou só cortar aqui esta parte para não ficar aqui este gargalo. Isto não se chama gargalo, mas tipo vou tentar cortar a direita. A próxima coisa a fazer, eu vou chegar um tantinho para cá, é abrir aqui estas portinholas. Eu se calhar até vou virar ao contrário, que é para eu ter esta parte aqui das costas completamente assente na tábua. Mas a ideia seria fazer um, tipo cortar aqui este retângulo, estão a perceber? Vou só tentar traçar um traço mais uma vez. Eu não sei se isto ficará muito comprido ou não. Mas eu vou tentar fazer assim bem ao olhómetro, como todos os meus projetos de costura. Mas eu acho que este é giro. Dependendo da cor da camisola. 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 E agora é cortar. Dependendo da cor da camisola. Olha, eu fiz aqui uma coisa mal. Nós devíamos ter deixado assim, tipo um ou dois dadinhos. Assim. Que era para agora podermos dobrar para ficar direitinho nas costas. E aparentemente já vamos ter aquilo que se poderá aparentar ao nosso crop top. De... Ai, Maduro, não sei se isto não vai deixar as chuchas. Vou tentar vestir e já vos mostro. Eu vou olhar, vestir e acho que fica super, super fofinho. Este era a única camisola que eu tinha era branca. E ela estava já um tantinho amarelada aqui nas costas. Mas deixem-me dizer-vos que eu acho, por exemplo, para ir à praia. Ou para ir jantar depois de um dia de praia. Pode ser uma ideia muito, muito gira. Se não gostarem desta cena assim tão comprida. Vocês podem, tipo, aparar as pontas. Mas eu acho que fica muito giro. E dá para fazer assim, tipo, a cair do ombro. Acho muito, muito, muito giro. Fiquei muito feliz com o resultado final. Eu estou muito animated. Eu até vou gravar a conclusion com este vestido. Uau, fica boa de giro. Parece que está, não sei. Fiquei surpreendida. E o vídeo foi este. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Este, mais uma vez, foi o resultado final. Eu confesso, estou super animada. Eu nem o despi. Vocês vejam. Eu estou a olhar só ali para o coisinho da câmera. Mas eu acho que ele está com o ar acabado. Percebem? Não ficou assim uma cena lá feita inacabada. Estou muito contente. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu acho. Ainda não sei. Mas eu tenho para mim que este vai ser um vídeo curto. Por isso, sim, uma dica rápida agora para o fim de semana. Eu sei que em Portugal está calor. Aqui, infelizmente, não está assim tanto calor. Mas, mais uma vez, cenas de praia e tal. E jantar depois de um dia de praia. Funciona muito bem. Qualquer camisola velha que vocês tenham. Vocês têm de todas as cores. Estou muito feliz com o resultado final. Vou ter de conversar. Quero, mais uma vez, e de coração, agradecer-vos por estarem desse lado. Dizer-vos ainda que me podem continuar a seguir lá em todo lado. No Facebook, no Instagram e, por favor, não se esqueçam de subscrever aqui o canal. De fazer o like aqui no YouTube porque isso ajuda-me imenso. Eu quero, mais uma vez, agradecer-vos por estarem aí. E até ao próximo vídeo. Espera aí. Não está a ficar bom. E aí E aí E aí Obrigado.